E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, galera seguinte, estamos de volta com Far Cry 5, obrigado a você que vem acompanhando a série, que vem apoiando aqui o material do canal, valeu, agradeço muito de coração, se puderem continuar deixando um gostei e compartilhando os vídeos, eu agradeço, logo de cara aqui no vídeo, vamos abrir o menu do mapa, e em relação ao mapa, eu gostaria de explorar um pouquinho esta região aqui, que é a região da Faith, tá? Então, a gente pode vir aqui Ok, botei para seguir a missão da cadeia E aí, eu vou vir, não em desafios, mas em vantagens Temos 4 pontos para usar Vamos desbloquear o Wingsuit, sim Que eu acho que é bem essencial, porque eu não sei Ok, beleza Então, o que fazemos? O que fazemos, galera? Dá para pegar um carro ali, eu não vou fazer isso, cara Tem tanta coisa à nossa disposição Eu vou ficar comprando o carro, mano Eu adquiro um Gratuitamente, como este aqui Então, vamos que vamos Acho que a gente vira aqui Tá, beleza Vamos ver se esse aqui é um bom caminho, né? Aproveito para lembrá-los que está rolando live no Mixer Mixer.com.brkse.edu Toda segunda, quarta e sexta A partir das oito da noite do horário de Brasília Coloquem o despertador aí para não perder nenhuma live E vamos nessa Espero não ser detectado, né? Nossa, mano Quase... O que? Eu não fui detectado... Não é possível Finalmente fui Eu não tinha sido detectado, mano Obisoft Que é isso, mano? O que vocês fizeram com a visão dos personagens aqui, véi? Enfim Vamo que vamo Ainda testando o novo sistema de gravação aqui Que aparentemente está fluindo bem Que é isso, mano? Vocês viram a treta ali? O urso contra touro, mano Meu Deus, eu vou morrer Eu queria ver um urso tretando com um touro Não, não posso Vamo tentar me matar Obisoft Vamo rever esse negócio Cara, eu preciso de mais armas de fogo, véi Essa é a real Depender apenas Desta pistolínea Não é a melhor opção E se pá, eu perdi a treta, né? Não, eu não quero ir ali Eu... Cadê a treta, mano? Eu perdi, véi Obisoft Mano Vontade de chorar assim, véi Ah, vamo ver a gente de novo Ah, que raiva Vou até buzinar pra chamar a atenção de todo mundo então, mano Otário Se ferrar, mano Vira aqui Eu sei que dá pra destruir propriedade da seita, mas não é o ideal, né? O tempo inteiro Sai do caminho, véi Ô louco, mano Falecer geral E eu acho que eu não tô fazendo o melhor dos caminhos, cara Até o ponto de interesse Vamo ver o que rola Desafio concluído é uma boa Temos novos pontos de vantagem obtidos Sei lá Até que deu certo aqui Vamo que vamo, então Fenomenal Eu até poderia tentar encontrar um hidroavião aqui na beira do lago Mas não vou fazer isso, não Será que dá pra cortar caminho por aqui, véi? Aparentemente sim, cara Aparentemente rola Beleza Caraca Ai caraca, mano Ai, cuidado Tá, eu travei Deixa eu dar a volta Ah, tem um trilho de trem aqui, mano Que que tem ali, véi? Por que tem um cara perdido aqui, mano? Já vi uns fanáticos orando sem parar Deve doer o joelho Uau, véi Fala, rapaz, como vai? Ouvi dizer que a seita tem rondado lá, o Ohara Tentando invadir a casa mossa Ele parou de falar sozinho E olha o zumbizão ali, mano Peraí Errei Opa Tomou no olho, mano Será que eu recupero a flecha que eu errei por aqui? Pelo visto não Tá, beleza Eu vou tentar seguir pelo caminho do trem aqui Conhecido como trilho também Beleza É bom que assim a gente vai explorando o mapa Vai conhecendo a região Adquirindo informação Opa, peraí, 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 peraí Tem um helicóptero por aqui Há um helicóptero por aqui Eu vou abandonar o veículo E vou achar o helicóptero Achei o helicóptero Aqui está o helicóptero Vamos entrar na frente, né? Não atrás E subir com espaço Ok Beleza Vamo que vamo Já entendi mais ou menos como pilota Show de bola Rapidinho a gente chega então Eu tenho tentado jogar de um jeito que seja tipo É... Divertido Não simplesmente eu vou e faço a missão Eu quero fazer a missão Sempre com variedade de gameplay No vídeo anterior eu fiz um monte de cagada Mas a gente fez coisa diferente, tá ligado? Eu não fiquei fazendo o mesmo o tempo inteiro Vamo ver o quão alto dá pra ir Vai mano, sobe Sobe meninão Sobe garoto Uma paisagem Aquela estátua lá a gente vai destruir eventualmente O que mais temos porra aqui? É, o que dá pra ver Também eu tô alto pra caramba né mano A névoa Tá tomando a região Daqui a pouco vai dar ruim Daqui a pouco não... aí Aí cara, não preciso mais velho Ahm... Wingsuit Wingsuit Beleza Aí a gente vai de wingsuit e um pouquinho antes a gente puxa o paraquedas E torce pra dar certo Ai, ai Beleza mano Ó que delícia velho Show de bola Variedade Variedade Olá, tem alguém ouvindo? Aqui é o Virgil Minkler, da cadeia de Hope County Precisamos de ajuda Repito, precisamos de ajuda Os EDNets estão tentando derrubar o portão Se tiver alguém por perto, se apresse Não sei quanto tempo temos Ok Peraí Peraí Meu Deus Peraí, é muita gente cara Eu já sei o que eu vou fazer mano Eu vou fazer o seguinte Ah, explosivo remoto cara Eu vou fazer mais Aí De proximidade Eu vou deixar o... O remoto Ok Ó o que a gente vai fazer galera Ok, morreu Morreu Meu Deus cara Que medo véi Que medo véi Nããão Pô, não tá dando certo cara Que medo Ah, não é possível Eu vou pegar fogo véi Vou pegar minha Ah... Ae... Errei Ok Morreu Que delícia, Eduardo Caraca, véi Cês viram o que eu fiz, né, mano? Eu tenho que continuar fazendo Vamos, mulher Oh, anta Ah, mentira, véi Não, não é isso, né Ou Ubisoft O que eu faço? Morreu Quem tá vindo? Sai do caminho, animal No muro oeste Estão indo na sua direção Muro oeste Ah, o cara tá vivo ainda Ubisoft Lado oeste Tenham cuidado Estão vindo pelo lado oeste Aí Mais munição Não Então, ok Aí Aí Ai Ai Para Aí Meu Deus, cara Precisa de arma decente, véi Precisa de arma decente Ele puxa um remo Tem um caminhão de gasolina vindo Destrua ele Cadê o caminhão? Isso E aí, cara Beleza Sai do caminho Para de me travar, mano Os cara Trava muito A gente Atrapalha demais Caramba Aí Aí Meu Deus, cara Cadê o outro carro? Ali, véi Como que tá vivo ainda o carro? Meu Deus Caramba, mano Quantos tiros, véi Para matar os bichos Muitos, né Aí Vai Beleza Seus trouxas Obrigado pelos espólios Aí, mano Tava vivo ainda o bicho, mano Caraca, véi Que missão bizarra Rogers, tem um soldador elétrico lá dentro Fútil usou por último Pega lá Vocês comigo Comecem a juntar coisas de metal Se precisarem arrancar portas Que seja Agora vamos Não temos muito tempo Algum problema? Não Uns Edenettes escalaram o muro Pegamos eles Porta Não tá tão ruim Vai ficar bem Mantenha a pressão Sabe Eu ia me aposentar ano passado Tinha medo de ficar entediado Ei, vai apresentar a gente Ou vamos ficar parados nessa merda se olhando Linguajar Ah, se fode, Virgil Hoje não Já falei antes Mente vulgar é sinal de Você não tá usando o seu bóton Não, não tô usando Preciso de um relatório Mas somos cougars Na verdade, não Veja, estou usando o meu bóton O xerife está usando o dele Essa pessoa está Desculpe, quem é esse? É um dos meus agentes Mas seus agentes não foram levados? Ele não foi Pelo que eu ouvi Tem dado trabalho Pro portão do Eden É É mesmo Bom, espero que esteja aqui pra ajudar Não aceitamos moleza A Trace é legal Depois que você a conhece E tem razão Quanto ao trabalho Tem muito o que fazer É só perguntar Que bom que tá aqui Belo penteado A propósito Então tá Nossa, missão bizarríssima Vem Eu precisava muito desbloquear, cara Coisa de arma A gente poder ter Mais arma Vem Coldre adicional Eu preciso disso Faz muita falta, mano Que droga Tá bom, valeu Bloco de notas do veterinário Teste de atropelamento Confirmou meu maior medo Não creio que uma mente Possa ser recuperada Após contato excessivo Com o agente Nota mental Registrar em detalhes depois Preciso pesquisar mais Para ter certeza Se eu não puder curar os anjos Talvez eu possa fazer outra coisa Para ajudá-los Ou para nos ajudar Preciso de mais amostras Do agente Do material biológico Afetado por ele Tenho que tentar Mesmo com tantos casos diários Para lidar Isto está ao meu alcance Sei que está Os anjos são esses inimigos Brancos Tipo, bizarros Por aqui Meu primo faz cabo de faca Com chifre de Wapiti Com toda sinceridade Nunca pensei que veria você de novo Depois do acidente Eu só me lembro da neblina Depois de caminhar num campo E então eu vi ela Também viu ela Não foi, recruta Seja lá o que ela disser Ou prometer É mentira Fique longe dela Ou você vai acabar Igual ao delegado Abenção Ela faz você esquecer Faz você se sentir livre Seu desejo é ficar lá Para sempre Mas nada daquilo é real Nada Se o Virgil e a Tracy Não tivessem me achado Ainda estaria lá Nadando Num mar de bênção Um prisioneiro Da minha própria mente Aqueles dois salvaram A minha vida Esses Cougars Eles são gente boa Mas estão por um fio Temos que ajudar eles Recruta Ninguém mais fará isso Ah, uma última coisa Temos um doutor Bom, um veterinário Mas está fazendo o melhor que pode O cara sumiu Faz algumas horas Não sei porquê Nem como Fique de olhos atentos E tente encontrar ele Tá bem? Todo caçador precisa de um bom chapéu E uma ótima pedra Vejo você procurando Mas você não se encontra Sério mesmo que eu vou explodir Esse cofre Pra roubar o que tem dentro Cuidado galera O mundo que não nos tira Não nos devora O mundo que dá O mundo que dá O que eu Roubei Eu furtei os colegas Mano Eu furtei os amigos Por que tem uma voz Falando que não cala a boca Vem Eu venho compartilhar A palavra dele Venha ver o mundo Além do labirinto Mano, eu roubei A mulher mesmo Cadê o helicóptero Eu fui Como eu fui abençoado Por que que eu fui abençoado O que que isso quer dizer Oh, o helicóptero Que delícia Vamos então Fazer o seguinte Deixa eu Deixa eu erguer aqui Daquela subida delícia Eu queria encontrar Alguma coisa Da seita Tipo aqueles silos Tá ligado É ao sul Que tem o silo Meio que sudoeste Destruir um silo aqui Outro ali Não destruir silos Seria Um vacilo Você tem consumido Lacto ou vacilo? Perdão galera Vejamos aqui Que eu tenho que tomar cuidado Porque como não é tudo Que pode ser mostrado Eu tenho que ficar de olho Sempre nas missões Que eu estou fazendo Para não ir além Do que por enquanto Podemos mostrar Deixa eu ver no mapa Onde estamos É dois pontos de vantagem Eu não adquiri peixe humano ainda Eu vou adquirir Vai Beleza Mas vamos abrir o mapa Foi por isso que eu apertei o botão Onde eu estou? Ah eu estou aqui Eu tenho que virar Totalmente ao oeste Beleza Senão eu saio do mapa Eu não quero sair do mapa É mas a paisagem do game Está bem bacana Bem bonita Bem batuta Irga E tem umas paradas escondidas Assim no meio do nada Isso que é da hora Tá ligado No meio da floresta Tem Tem coisa Eu acho que o outro território É atravessando o rio Tá ligado Eu acho que o rio É o marco Geográfico Do território De um líder Para o outro E tem aquela estátua gigante No caso eu queria muito encontrar um silo Que seria mais fácil de encontrar Se eu enxergasse e eu enxergasse a cor vermelha direito Mas como eu não vejo a cor direito Fica mais complicado Ah a placa do yes ali ao fundo Eu quero destruir eventualmente também Eu jurei que teria um silo por aqui Uma vaca gigante Uma vaca gigante Posto avançado da seita Após libertar um posto avançado da seita Você obtém acesso a novas missões e novas missões e lojas Ok Tinha visto isso na versão de play 4 Lembrando que agora estamos no PC Espero não ser visto Beleza mano Ok Deixa eu ver o que a gente tem selecionado Explosivo Vamos de granada mesmo Acho que vai né Moleque Que mira magnífica Cara Ah tem até Ah não é filhote É um cachorro sendo atacado mesmo Meu Deus Eu achei que era um filhote Mas coitado do cachorro Ah show de bola Show de bola Galera vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Daqui continuamos No próximo episódio Obrigado pela atenção de todos Se puderem deixar um gostei Compartilhar o vídeo Eu agradeço Ajuda demais o canal Ativem notificações De vídeos novos do canal Clicando no sininho Pra não perder nenhum vídeo Deixem o sininho barulhento Lives toda segunda, quarta e sexta Noite no Mixer Mixer.com Barra BRKSEDU Minha fanpage é Facebook.com Barra BRKSEDU Twitter e Instagram São BRKSEDU Meu outro canal é Youtube.com Barra Pequeno Sapeca E pessoal Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou